Juntos 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 Sodaram 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 Cunitar 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 Capacete 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 Escolher 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 Proprietário 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 Sem 100 100 100 Esqueço 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 Parece 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 Através 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 Juntos Juntos Saudável Saudável Conectar Conectar Capacete Capacete Escolher Escolher Proprietário 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 Sem Sem Esqueço 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 Parece 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 Através 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 Telscópio 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 Vejo Mestre 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 Poema 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 Famoso 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 Ovo 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 Rabo 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 Lua 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 Fábula 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 Telescópio Telescópio Vejo 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 Mestre 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 Poema Poema Fábula 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 Lua. Lua. Tráfego. Tráfego. Fábula. Fábula. Local. 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 Bola. 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 Sombrio. 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 Internet. 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 Para. 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 Mudança. 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 Ganhar. 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 Ganhar Questão 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 Memorando Memorando Morando Morando Cidade 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 Local Local Bola Bola Sombrio Sombrio Internet Internet Para 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 Mudança Mudança Ganhar Ganhar Questão 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 Morando Morando Cidade Cidade Buraco 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 Difícil 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 Logista 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 Legal 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 Remédio 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 Torcer 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 Durante 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 Luta 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 Verifica 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 Senhor 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 Buraco Buraco Difícil Difícil Logista Logista Legal Legal Remédio Remédio Torcer Torcer Durante Durante Luta Luta Verifica 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 Senhor Senhor Diligente 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 Segurança 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 Como 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 Muturista. 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 Akanz. 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 Indiano. 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 Nubuloso. 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 Umbercado. 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 Conjunto. 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 Abalha. 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 Diligente. Diligente. Segurança. Segurança. Como. Como. Motorista. Motorista. Akanz. Akanz. Indiano. Indiano. Nubuloso. Nubuloso. Umbercado. Umbercado. Conjunto. Conjunto. Abalha. Abalha. Castanho. 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 Pergar. Árvora. 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 árvore arroz 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 por sorte por sorte por sorte por sorte névoa 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 seguro 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 dinheiro 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 biblioteca 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 com licença Com licença Com licença Com licença Castanho Castanho Pegar Pegar Árvore Árvore Arroz Arroz Por sorte Por sorte Névoa Névoa Seguro Seguro Dinheiro Dinheiro Biblioteca Biblioteca Com licença Com licença Lírio 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 Importam 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 Voluntário 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 Azul 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 Deus 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 Todo 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 Advogado 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 Shampoo 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 Bravo 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 Irmão 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 Lírio Lírio Importam Importam Voluntário Voluntário Azul Azul Deus Deus Todo Todo Advogado Advogado Shampoo Shampoo Bravo Bravo Irmão Irmão Nevado 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 Orgulhoso 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 Sugerir 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 Fresco 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 Retorna 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 Caçar 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 Bebida 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 Homem de Negócios Homem de Negócios Homem de Negócios Homem de Negócios Rico 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 Criança 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 Nevado Nevado Orgulhoso Orgulhoso Sugerir Sugerir Fresco Fresco Retorna Retorna Caçar Caçar Bebida Bebida Homem de Negócios Homem de Negócios Rico Rico Criança Criança Já 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 Leve 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 Coração 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 Banulho 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 Briente A principal A principal A principal Eutronicum Engraçado 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 Enviar 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 Eu 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 Já Já Leve Leve Coração Coração Barmulho Barmulho Brilhante Brilhante A principal A principal A principal Eutronicum Eutronicum Engraçado Engraçado Enviar 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 Eu 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 Lento 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 Pinista 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 Relatório 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 Ciência 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 Violento 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 Réfeição 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 Volta 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 Simples 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 Ponto 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 Canto 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 Lento Lento Pinista Pinista Relatório Relatório Ciência Ciência Violento Violento Refeição 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 Volta Volta Simples Simples Ponto 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 Canto 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 Azea 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 Estude 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 Branco 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 Rezão 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 Classe 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 Perigoso 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 Nome 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 Egwards 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 Park 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 Poupar 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 Estude Branco Branco Razão Razão Classe Classe Perigoso Perigoso Nome Nome Aguarde Aguarde Parque Poupar Poupar Porquê 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 Igreja 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 Escorrendo 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 Ainda 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 As Vezes Deitar 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 Ainda Desenho Animado Desenho Animado Ainda Desenho Animado frio 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 linha 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 cavalo 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 porquê porquê igreja escorrendo 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 ainda ainda as vezes as vezes as vezes deitar 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 frio frio linha linha cavalo cavalo ensolarado 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 ao longo ao longo ao longo ao longo ao longo popped 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 Pobre Atividade 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Porcento 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 Cão 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 Rota 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 Metade 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 FACTO 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 Ao longo Pópto 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 Porcento Porcento Cão 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 FACTO 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 Paré 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 Pópto Toque 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 Ouvir 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 Seu 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 Osso 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 Relaxar 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 Mês 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 Fraco 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 Passaporte Elétricum Elétricum Pared 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 Toque Toque Ouvir Ouvir Seu 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 relaxar relaxar mês mês fraco fraco desaporte desaporte velozes 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 em 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 postar 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 aqui 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 queimar 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 nuvem 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 nas proximidades nas proximidades nas proximidades nas proximidades nas proximidades nas proximidades Frente 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 Manter 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 Descobrir 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 Velozes Velozes Em Em Postar Postar Aqui Aqui Queimar 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 Nuvem Nuvem Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Frente 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 Manter 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 Descobrir 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 Poluir 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 Tornar 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 Solgave Solgave Exame 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 Chão 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 Que loroso Que loroso Que loroso Que loroso Senhorita 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 Rainha 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 Acreditam 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 Poluir Poluir Tornar 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 Exame Chão Chão Caloroso Caloroso Senhorita Senhorita Rainha Rainha Acreditam Acreditam Ventoso 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 Anel 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 Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Surpreendente 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 Solta 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 Obedecer 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 Tigre 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 Passear 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 Shopping 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 Ilha 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 Ventoso Ventoso Anel Anel Qualquer Qualquer Coisa Qualquer Coisa Surpreendente 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 Solta Solta Obedecer 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 Shopping Ilha Ilha Sussurro 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 Pegar 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 Estrada 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 Lida 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 Bem-vinda 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 Cartão Cartão Postal Introduzir 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 Maio 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 Passado 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 Cu 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 Sussurro Sussurro Pegar Pegar Estrada Estrada Lida Lida Bem-vinda Bem-vinda Cartão-Postal Cartão-Postal Introduzir Introduzir Meio Meio Passado Passado Clube Clube Temperatura 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 Lançar 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 Distrito 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 Venha 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 Histórico 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 Borda 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 Norte Esta Noite Esta Noite Esta Noite Esta Clima 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 Reciclar 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 Temperatura Temperatura Lançar Lançar Distrito Distrito Venha Venha Histórico Histórico Borda Borda Esta noite Esta noite Clima Clima Reciclar Reciclar Segredo Segredo Construção 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 Blitz 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 Nosh 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 Vesibol 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 Vender 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 Exposição 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 Hamburger 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 Adorável Adorável Redorável 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 Oi 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 Fumaça 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 Construção 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 Bilhete 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 Nosh 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 Vesibol 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 Adorável Oi Oi Fumaça Fumaça Plástico 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 Alimentação 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 Perder-se 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 Comunicar 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 Salve 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 Clássico 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 Mover 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 Seco 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 Brilho do Sol 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 Usualmente 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 Plástico 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 Alimentação Alimentação Perder-se Perder-se Comunicar 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 Mover Seco Seco Brilho do sol Brilho do sol Usualmente Usualmente Ampla 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 Uralha 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 Tesouras 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 Engenheiro 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 Proprio 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 Convite 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 Vestir 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 Personagem Gráfico 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 Ampla Ampla Orelha Tesouras Engenheiro Próprio Próprio Convite Convite Vestir Vestir A futuro A futuro Personagem Personagem Gráfico Gráfico Sopa 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 Rocha 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 Caro 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 Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Tamanho Querida 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 Feliz 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 Círculo 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 Sepultura 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 Sopa Sopa Rocha Caro 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 Eu mesmo Eu mesmo Informação 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 Tamanho 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 Querida 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 Sepultura Masculino 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 Opinião 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 Falhou 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 Rápido 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 Exemplo 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 Excelente 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 Anjo 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 Cedo Além disso Além disso Além disso Implorar 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 Masculino Masculino Opinião Opinião Falhou Falhou Rápido Rápido Exemplo Exemplo Excelente Excelente Anjo Anjo Cedo Além disso Além disso Implorar Implorar I I I I I Planeta 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 Olá 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 Fogo 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 Avião 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 Bolo 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 Precisar 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 Brinquedo 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 Amiga 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 Fosse 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 Planeta 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 Olá 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 Fogo Fogo Avião 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 Bolo Bolo Precisar Precisar Brinquedo 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 Amiga 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 Você Você Obrigado Si Sunulento 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 Espaço 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 adiante 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 fritar 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 cuidado 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 nublado 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 choro 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 cientista 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 construir 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 dentista 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 Sonolento Sonolento Espaço Espaço Aviante Aviante Fritar Fritar Cuidado Cuidado Nublado Nublado Choro Choro Cientista Cientista Construir Construir Dentista Dentista Ter 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 Inventar 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 Passar 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 lugar, colocar escritório 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 Perna 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 Saltar 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 Acima 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Pressa 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 Ter Ter Inventar Inventar Passar Passar Lugar Colocar Lugar Colocar Escritório Escritório Perna Perna Saltar 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 Acima 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Pressa 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 Suave 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 Wanecdnev Artista Correr 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 Obrigado 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 Cheboso 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 Banco 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 Claro 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 Pipa 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 Especial 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 Boneco de neve Artista Artista Correr Correr Obrigado Obrigado Chevoso Chevoso Banco Banco Claro Claro Pipa Pipa Especial Especial Respeito 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 Cozinhar 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 Programador 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 Enigma 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 Clique 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 Selvin Lado Selvin Lado 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 fora lado fora novo 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 ator 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 máquina 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 respeito respeito cozinhar cozinhar programador programador enigma enigma clique clique selvagem selvagem lado fora lado fora novo novo ator ator máquina 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 desperdício 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 Friado 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 Mãe 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 Minguém 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 Sobrevivência 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 Atrás 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 Lavo 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 Programa 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 O Escriturário 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 Torn 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 Desperdício Desperdício Friado Friado Mãe Mãe Ninguém Ninguém Sobrevivência 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 Atrás 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 Lavo 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 Programa 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 Escriturário Escriturário Tor 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 Dragão 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 13 Nascermos Estranho Estranho Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Mensagem 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 Calendário 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 Partida 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 Evento 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 Estar 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 Nascermos 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 Estranho 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 Plantar 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 Corredor 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 Milho Fazer compras Fazer compras Fazer compras Fazer compras Baixa 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 Viagem 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 Culcar 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 Diretor 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 Serviço Serviço Plantar Plantar Solidar 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 Corredor 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 Milho Milho Father Optimum Mas 当カKS VIAGEM VIAGEM COLOCAR COLOCAR DIRETOR DIRETOR SERVIÇO AMARELO 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 TODO O MUNDO TODO O MUNDO Todo o mundo Poucos 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 Período de férias Período de férias Período de férias Procurar 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 Deixei 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 Imagina 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 Saúde 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 Inteligente 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 Cultar 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 Amarelo Amarelo Todo o mundo Todo o mundo Poucos 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 Período de férias Período de férias Procurar Procurar Deixei Deixei Imagina Imagina Saúde Inteligente Inteligente Glutar Glutar Resistente 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 Esquerda 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 Ausente Ausente Aceita 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 Rir 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 Manhã 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 Favorito 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 Ordem 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 Questionário 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 Impressionar 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 Resistente Resistente Esquerda Esquerda Ausente Ausente Aceita Aceita Rir Rir Manhã Manhã Favorito Favorito Ordem 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 Questionário Questionário Impressionário 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 Local na rede internet 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 Lição 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 Veículo 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 Quadra 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 Símbolo 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 Prejuízo Sentir 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 Presidente 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 Tipo 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 Local na rede internet Lição Lição Veículo Veículo Quadra Quadra Símbolo Símbolo Cheio 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 Prejuízo Prejuízo Sentir Sentir Presidente 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 Tipo Tipo Piloto 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 outro 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 significar 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 objetivo 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 Escorregar 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 Ferrovia 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 Retângulo 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 Diferença 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 Longe 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 Estranjeir 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 Piloto Piloto Outro Outro Significar Significar Objetivo Objetivo Escorregar Escorregar Ferrovia Ferrovia Retângulo Retângulo Diferença Diferença Longe Longe Estrangeiro Estrangeiro Lembrar 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 Inseto 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 Flutuador 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 Terra 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 Museu 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 Sibonete 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 Forte 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 Enquanto 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 Aconselhar 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 Sorte 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 Lembrar 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 Inseto 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 Flutuador Flutuador Terra 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 Museu 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 Sibonete 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 Forte 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 Enquanto 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 Aconselhar Aconselhar Sorte Sorte Ocultar 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 Acontecer 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 Teste 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 Boa 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 Balde 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 Subtrair 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 Tigela 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 Neve 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 Natureza 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Ocultar Ocultar Acontecer Acontecer Teste Teste Boa Boa Balde Balde Subtrair Subtrair Tigela Tigela Neve Neve Natureza Natureza Nave espacial Nave espacial Impostar 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 Febre 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 Ciclo 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 Gerson Vamos Gerson Como mandar-se, 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 importante, importante, rosa, 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 peru, 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 noite, 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 emprestar, emprestar, febre, febre, ciclo, ciclo, guirson, guirson, como, como, mandar, mandar, importante, importante, rosa, 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 peru, 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 noite, noite, empurrar, 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 somente, 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 honesto, 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 caso, 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 sluitario, 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 Brato Esposa 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 Cumprimentar 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 Pintura 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 Sair 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 Empurrar Empurrar Somente Somente Honesto Honesto Caso Caso Solitário Brato 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 Esposa Esposa Cumprimentar 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 Cumperno Cump kons Pintura Cump Pintura Cump Seir